Então, gravador, eu estava falando que meu mestrado, etc., Brower, fui pesquisar o Brower, e o Brower disse que a linguagem dele veio do idioma yorubá falado. Tá certo, gravador, então é isso. E aí eu inquiri ele, né? Falei, mas como? E ele pegou ele e falou, um belo dia, quando eu tinha oito anos de idade, eu estava indo para um concerto com a minha mãe. E no meio do caminho, lá em Cuba, a gente esbarrou numa roda de santeria cubana. Estava tendo um ritual de santeria. A santeria, para quem não sabe, a maioria de vocês não deve saber, é uma religião de matriz afra, e como o candomblé é muito semelhante, tem muitas semelhanças com o candomblé, por ter vindo também da região nígero-beninense da África. Então, as pessoas na santeria cantam em yorubá, e elas muitas vezes falam em yorubá. Enfim, ele falou que ele teve uma experiência com essa roda, e a musicalidade do idioma yorubá falado ficou cravado no ouvido interno dele. Aquilo lá ficou na memória auditiva dele, quando ele tinha oito anos. E ele falou, isso ficou na minha memória até meus 15 anos de idade, quando eu comecei a compor. E ele me explicou... Boa noite, Bernardo. E ele me explicou que o idioma yorubá é um idioma extremamente musical. E pesquisando, ele não soube me explicar direito, né? Mas ele falou, por exemplo... Certas frases como... Ele falou errado, eu acho que ele quis falar da saudação a Xangô, né? Que é caô... Caô cabenzilhe. Ele falou... Cabio, cabiozilhio. Isso daí é como eles pronunciam. Ele simulando. Cabio, cabiozilhio. E ele pega e ele transfere isso pra música dele. E fui pesquisar, encontrei alguns pesquisadores nigerianos que, enfim, notaram que... Notaram não, eles já sabem, né? O idioma yorubá, ele é um idioma tonal. Ou seja, pra você entender as palavras, elas têm de ser ditas na altura certa. Ou seja, meio que na nota certa. Não na nota certa, mas na altura certa. E tem três alturas. Baixo, médio e alto. Tipo assim. Essa galera precisa falar as vogais na altura certa, pra que a palavra tenha um significado determinado. Então, mesmo as palavras ditas com as vogais em alturas diferentes, elas assumem outros significados. Mandarim também tem. Existem outras linguagens que são tonais assim também. O japonês, o chinês, mandarim, essas línguas orientais, elas têm essa base. Exato. Exatamente. E aí eu fui pesquisar o yorubá e eu vi que, poxa vida, o pessoal lá na Nigéria, muitas vezes, se comunica via tambor. Porque os tambores, eles executam alturas diferentes. Ou seja, eles são capazes de simular provérbios, frases. E não só na Nigéria, como em outras várias regiões da África, isso também acontece. Poxa vida, eu abri um grande parêntese, né? Isso porque, justamente, essas culturas que estão aí, elas são culturas de muitos e muitos séculos. Milênios. E a gente precisa louvar essas culturas aqui. A gente precisa tomar ciência dessas culturas. Antes de entrar na própria cultura grega. Mesmo porque elas são grande parte da base da nossa música ocidental. Então, vamos lá. É que eu faço uma consideração. Eu vou ver. Oi? Dizendo que essa seara da arqueologia musical, ela é uma seara extremamente importante para a gente compreender os primórdios, até mesmo da nossa cultura. E essa área também exige um olhar muito acurado. Porque, por muito tempo, e até hoje, ela exige uma epistemologia. Ou seja, um estudo do discurso. Tipo assim, a arqueologia, por muito tempo, ela foi olhada só por um ponto de vista muito calcado em suposições. Tal ferramenta serve para isso. Parece que tal ferramenta serve para isso. Então, é para isso que serve tal ferramenta. E todo mundo que está em torno daquele carinha lá que fez aquela suposição concorda com aquilo. E não se questionam exatamente se aquela ferramenta serve para aquilo mesmo. Então, ela exige uma epistemologia até hoje. Para afindar com pontos de vista unilaterais. Mas a gente também precisa saber que muitos saberes da dita pré-história, eles estão conservados. Até hoje, por pessoas que continuam praticando esses saberes. Então, o xamanismo, por exemplo, é uma prática religiosa, uma prática ritualística, uma cultura que é praticada... Enfim, os primeiros xamanos datam de 18 mil anos atrás. Podem vir até antes. E nós temos xamanos até hoje. Em Tuvan, na Mongólia, na América do Norte, na América Central, etc. Então, essas pessoas carregam um conhecimento que está lá, encravada nelas, até hoje. Então, é isso. Vamos lá. O primeiro instrumento musical que se tem notícia é essa coisinha aí. que eu acho muito linda. É uma flauta feita do rádio de um abutre. O rádio, para quem não sabe, é esse ossinho aqui que a gente tem. A gente tem a pontinha dele aqui. É um osso fino. É um dos dois ossos que a gente tem no nosso antebraço. Os abutres também têm rádios. Todos os animais, todas as aves, acredito eu, têm rádios. Esse instrumento, ele foi descoberto entre 42 e 43 mil anos atrás. Em Rohlefels, na Alemanha. Era uma equipe liderada pelo Nicholas Conard. Ou Nicholas Conard. Eles usavam o rádio como flauta? Como é que é, rapaz? Essa flauta é a flauta do rádio de um abutre. É um osso de abutre. Essa flauta aqui. Tem outras flautas de regiões. Enfim, das cercanias da região onde essa flauta de osso de abutre foi encontrada. Mas feitas de marfim. Marfim de mamute. É importante a gente notar que entre 42 e 43 mil anos atrás ainda havia o homem de Neandertal. O ser humano moderno convivia com o homem de Neandertal ainda. Então, assim, é uma coisa muito velha. Muito velha mesmo. E um importante detalhe é que essa flauta é uma flauta pentatônica. Ou seja, ela já descreve uma escala pentatônica lá há 42, 43 mil anos atrás. Vamos dar uma escutada. Opa! Vamos dar uma escutada nessa flauta. Existe uma réplica dessa flauta. Aqui. Estão conseguindo ver? Eu estou. Deixa eu ativar aqui o chat sound. Pronto. Esse camarada está explicando como é que era lá o clima da época. Ele está vestido, inclusive, é, só tem cinco notas nessa flauta. Enfim, o clima nessa época era glacial. E ele está vestido a caráter, como o pessoal daquela época devia se vestir. E no válido abaixo, os randos e os mamães passavam. E foi muito frio. E é a razão por que eu estou vestido como um inuit. Nós presumimos que, assim, os povos da época foram fechados por randos e boas fechadas de randos e leite. de randos senão, você não poderia se sentir o calor. Um dos mais importantes fechados que fizemos neste caio foi uma pequena flauta fechada de randos de um vultor. Astonizante naquela flauta é que é pantatónica. E é a mesma tonalidade que usamos a ver hoje. se gostou eu tento tocar pequenos tunes para você. Então, ele está falando que a pentatônica é tocada até hoje. Basicamente é isso que ele falou. antes, quando Quando eu atrapalhava o instrumento e tentava tocar alguns tunes, eu acabei de ver com esses uns. Parece um pouco como... Star-Spangled Banner. Então, assim... Vocês veem que ele conseguiu tocar uma melodia que é tocada hoje. A flauta está até afinadinha, né? Assim, ele... Luan Ameida, eu não sei se ele mudou ou moldou a altura. Enfim, a tonalidade, enfim, não sei. Mudou. Não faço ideia, rapaz. Mas... Afinadinha a flauta até, assim... Eu não entendo muito de flauta. Mas o fato é... A flauta é pentatônica. Enfim, vamos seguir aqui. Eu tenho umas coisas a falar sobre a escala pentatônica. Primeiramente... Primeiramente... Nessa minha pesquisa que eu fiz em cima do idioma Yorubá falado... A observação que... Alguns pesquisadores fazem... É que... Tal idioma... O idioma Yorubá falado... E as melodias... Cantadas em Yorubá... Elas estão na escala pentatônica. Então, não é à toa que se vocês olharam... Para muitas melodias... Do candomblé... Eu não sei se alguém aqui... Conhece... Esse tipo de manifestação... Musical... Ritualística. Grande parte das melodias do candomblé... Está na escala pentatônica. Da mesma forma... Grande parte das melodias... Na música Apala nigeriana... Que é um gênero popular... Do século XX na Nigéria... Grande parte dessas músicas também... Está na escala pentatônica. Da mesma maneira... A escala pentatônica... Ela está em tudo que é... Nação. Se vocês... Olharem os próprios orientais... Os asiáticos... Os chineses... Os japoneses... A escala pentatônica faz muito parte... Da... Da cultura musical deles... Da cultura musical deles... É... É basicamente isso... Essa escala pentatônica... Cinco notinhas... É... 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 Então... Vamos voltar ao slide... De alguma maneira... A pentatônica pela sua simplicidade... ela auxilia determinados idiomas tonais a serem tonais. Inclusive, Pemi Oludari, um pesquisador nigeriano que eu usei muito na minha dissertação, ele afirma que a tessitura do idioma yorubá falado é pentatonal, enfim, não passa de uma quinta justa, circunda a pentatonalidade. Então, de alguma forma, é como se uma escala, uma sequência de cinco notas, tivesse aliada à maneira como as pessoas falam, ou seja, meio que o idioma e a música caminham juntos, da onde a gente tira que é como se música e linguagem verbal tivessem nascido juntas. E isso é de se esperar, porque no passado a gente não falava, o ser humano não falava, ele precisava gesticular, ele precisava desenhar na parede, ele precisava se valer de inúmeros mecanismos, recursos, para expressar suas ideias, expressar o que estava acontecendo. Então, essa flauta, ela vem de antes de uma linguagem mesmo se estabelecer. A linguagem, ela parece que só se estabelece em 40 mil anos atrás, uma linguagem assim. Professor... Diga, Marisa. Então, o sotaque poderia ser uma forma de musicalização da fala? Talvez, possivelmente, possivelmente. Estão meio que juntas, está tudo meio que caminhando junto. Então, só o simples fato de eu trazer para vocês essa flauta de rádio de urubu, já mostra muita coisa, já mostra um dado muito importante sobre a humanidade. A gente está fazendo música, aparentemente, ao mesmo tempo de tempo que a gente está desenvolvendo a nossa linguagem. A gente está fazendo música, a gente está fazendo arte junto com a linguagem. Isso é uma coisa que, a princípio, pesquisadores já estudam isso, parecia ser algo dissociado do nosso convívio social. Inclusive, parece que as pessoas que nascem nessas culturas que têm a linguagem tonal, as demais propensam a desenvolver o ouvido absoluto quando crianças. Valeu. Pois é, esse dado é importante também. Eu não sabia muito disso. Alguém aqui está com dúvida sobre escala pentatônica, etc., povo de outro curso? É, eu vou mostrar Adam e Lili para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Inclusive, ele também tem muitos vídeos falando sobre a relação da música e da linguagem. Tipo, de como que é a linguagem de um povo influenciando a criação da própria música deles. Pois é. Sim. Eu só tenho uma pergunta, mas é sobre você. Que instrumento que você toca? Qual é o seu instrumento principal? Quem que está falando isso? É o Luan. Ah, Luan, eu sou violonista. Vamos, vamos... Só dúvidas pertinentes à aula, por favor. Ô, Pedro. É, Maria. Tem conversinhas paralelas, por favor. Não, eu só queria saber do que ele estava falando, de quem ele estava falando, para eu poder anotar. Adam Lili. Obrigada. Escreveu no chat. É só olhar no chat. Vamos lá, vamos lá. Ah, tá, eu anotei a aula passada. Obrigada. É, então, assim, algumas conclusões, né, que a gente pode tirar, algumas eu já falei. Bom, há indício de um pensamento harmônico, né? Eu tenho uma flauta praticamente tonal ali, pentatônica, indicando aí que existe um pensamento estrutural mesmo, musical, acontecendo. É, ainda não havia, nessa época, um indício de uma linguagem completa, de onde a gente pode supor essa cooperação entre música, dança e fala. E achei curioso que há flautas datadas aí, dessa época, mas não há registros tão antigos de instrumentos percursivos. Eu achei isso estranho, assim, uma vez que a percussão é tão forte na África, uma vez que os seres humanos mais antigos, eles foram encontrados na África, né? Mas, enfim, vamos seguindo. Um dado um pouco chato, né, sobre a África é que ela guarda, por mais que ela guarde esse registro muito antigo de um ser humano, ela tem uma arqueologia extremamente negligenciada. Isso se deve muito pela colonização europeia, a registros de, no período vitoriano, peças arqueológicas africanas sendo destruídas, a fim de, enfim, os ingleses querendo encontrar, comprovar uma supremacia branca naquela época, e distribuindo, enfim, uma série de dados arqueológicos preciosíssimos, né, que se perderam por completo. Agora, de toda forma, a gente pode perceber uma oralidade extremamente forte na cultura africana, e a perpetuação, enfim, da história de muitos povos, ela se dá por meio de contos e, enfim, poesia e de outras maneiras que não a maneira arqueológica tradicional encontrada na Europa, né, que é a típica da Europa. Então, quando a gente for pensar em África, quando a gente for pensar em povos indígenas, for pensar em xamãs, for pensar em culturas que seguem prezando por conhecimentos muito longínquos na nossa história, a gente tem que considerar a forma como essas nações, como esses povos, contam as histórias, talvez seja mais importante do que o próprio fato arqueológico, físico, entender o porquê daquela ferramenta, para que serve aquilo, etc. Aqui, a gente tem a imagem de um xamã, aparentemente é um xamã vestido de bisão, e ele toca, aqui a pessoa que escreveu isso, sugere uma flauta, mas a gente pode ver um formato de arco, aqui, e esse arco meio que parece estar preso na boca dele, de alguma forma, né. Esse xamã, essa pintura rupestre, isso daqui é claro, é uma releitura, né, essa pintura rupestre data de 17 mil anos atrás. Então, a gente já pode supor que haja um instrumento de corda aqui. Pode ser que não seja nada, né, nenhuma flauta, nem um arco, nem nada, mas muito possivelmente seja um arco. E, curiosamente, a gente vai para a África, e a gente vê, especialmente na região de Burkina Faso, o ngongo, que é esse instrumento de corda, que nasceu do arco e flecha mesmo, segundo contam os africanos. Eu vou parar aqui a nossa exibição, porque está acabando o tempo, e vou reiniciar aqui a chamada, rapidão, gente. Ossimismo a que é uma criança e a gente conhece do arco e que não é uma criança, que é uma criança e criança. Eu vou mudar aqui o nosso coração, e пaixos, porque a gente vai para nós aqui. Então, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, Ele fala de regiões da África aqui que eu não tenho ideia de onde são, tá, gente? Então, é um instrumento usado muito em iniciações religiosas dessa região aí. Essa simples cena aí já mostra aí uma união, né, entre língua e melodia, de alguma forma, né, que tá acontecendo. Enfim, o principal desse vídeo está mostrado. Agora, vamos ter agora uma demonstração de como essa oralidade, no caso do povo de Burkina Faso, passada. A base é dela, como se? Ah! Vou, 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 vou explicar, moi, j'ai feito de Burkina Faso. Então, na tradição, é um sacerdão que usava a pedaço para cercar os épisos. Agora, é um instrumento que não tem o direito de tular? O que foi o mestre? O mestre tem que não tem o direito. Mas agora o mestre vai procurar uma solução para o mestre do mestre. Ele transforma o mestre, a música. Para buscar o mestre. O mestre do mestre é fina. Nós não vamos com o mestre. Agora deixa-me ouvir o mestre. Então, ele narra uma história aqui, traduzindo para quem não consegue, para quem não tem condição, ele conta que, enfim, ele narra uma história muito poética de que esse arco, ele era antes usado para caçar. E... Tanto é que ele faz um gesto, né? Esse instrumento antes era usado assim, ele faz um gesto de arco e flecha. E uma vez um caçador estava usando o arco de boca, como ele chama, para caçar e ele matou um animal que ele não era permitido de matar, enfim, ele não tinha permissão para matar esse animal. Oba, Jeová não entrou, que bom. E para ressuscitar esse animal, para se redimir com esse animal, ele usou o arco para fazer música, a fim de buscar evocar a aura do amor e pedir perdão àquele animal e dizer que não ia mais fazer aquilo com o animal de novo e etc. Então, assim, isso é uma maneira como esse pessoal aí dessa região perpetua suas histórias, sabe? De uma maneira poética, de uma maneira de modo a, enfim, contar fábulas. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto